Manda de lá, Neto, que nós estamos aqui, rapaz. Olha, rapaziada, me ajuda aqui, o pessoal com coro aqui é bom. O pessoal responde bem. Olha, rapaziada. Lá vai, lá vai meu batalhão É pé contrário, lá vai de quando vem Vai muito bem, trincheirado A terra começa a estremecer Quer ouvir? Lá vai, lá vai meu batalhão É pé contrário, lá vai de quando vem Vai muito bem, trincheirado A terra começa a estremecer Vai levantando poeira Com minha trincheira fazendo tudo escurecer Vai levantando poeira Com minha trincheira fazendo tudo escurecer A área está marcada, canto tem que respeitar Lá vai, lá vai meu batalhão Lá vai meu batalhão tomando conta do lugar Todo mundo A área está marcada, canto tem que respeitar Lá vai meu batalhão tomando conta do lugar Lá vai meu batalhão tomando conta do lugar Vai levantando poeira Com minha trincheira fazendo tudo escurecer Vai levantando poeira Vai levantando poeira Com minha trincheira fazendo tudo escurecer A área está marcada, canto tem que respeitar Lá vai meu batalhão tomando conta do lugar Aí tá certo A área está marcada, canto tem que respeitar Lá vai meu batalhão tomando conta do lugar 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 Vai levantando o poeira Vai levantando o poeira Fazendo tudo escurecer Vai levantando o poeira Fazendo tudo escurecer Fazendo tudo escurecer A malha é barriga A canto tem que respeitar A malha é barriga Fazendo tudo escurecer Fazendo tudo escurecer A malha é barriga A canto tem que respeitar 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 A malha é barriga Vai levantando o poeira A canto tem que respeitar 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 Agora, agora, meu partalhão, é que é tão grande, o que é que está no jão. Ai, muito bem difícil será, a terra começa a esprechecer. Ai, muito bem difícil será, a terra começa a esprechecer. Ai, muito bem difícil será, a terra começa a esprechecer. Ai, muito bem difícil será, a terra começa a esprechecer. Ai, muito bem difícil será, a terra começa a esprechecer. Ai, muito bem difícil será, a terra começa a esprechecer. Ai, muito bem difícil será, a terra começa a esprechecer. Ai, muito bem difícil será, a terra começa a esprechecer. Ai, muito bem difícil será, a terra começa a esprechecer. Ai, muito bem difícil será, a terra começa a esprechecer. Música Música Música